Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. Tolerância zero contra crimes de abuso e exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. É a sexta fase da Operação Luz na Infância. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem a participação das polícias civis de 12 estados, além de agentes da Colômbia, dos Estados Unidos, do Paraguai e do Panamá. Estão sendo cumpridos 112 mandados de busca e apreensão de arquivos relacionados aos crimes de exploração sexual. Até o momento, 38 suspeitos foram presos em flagrante. Desde a primeira fase da operação, em 2017, mais de 600 pessoas já foram para a cadeia. Em entrevista coletiva agora há pouco, os responsáveis pela operação lembraram que esse trabalho deve ser contínuo e que precisa da colaboração dos pais. É um trabalho que nunca pode parar. Essa identificação de, muitas vezes, até pessoas acima de qualquer suspeita, ela tem que ser contínua. Um trabalho que as polícias judiciárias estaduais vêm fazendo. Mas é muito importante a gente enfatizar também que esse trabalho tem que ser realizado dentro de casa. O trabalho preventivo é fundamental. Os pais têm que ter atenção com o que as suas crianças estão vendo, com quem estão falando e que tipo de conteúdo está compartilhando. A educação profissional tem atraído cada vez mais estudantes que querem chegar mais rápido ao mercado de trabalho. Em 2019, o ensino profissional registrou quase 2 milhões de matrículas. Com 17 anos de idade, o Anglais sabe bem o que quer da vida. Ele está concluindo o ensino médio integrado ao curso profissionalizante de informática no Instituto Federal de Brasília e quer trabalhar com inteligência artificial, visualização de dados e reconhecimento facial. Além da própria educação de qualidade que as instituições federais, institutos federais oferecem, a educação profissionalizante nos prepara realmente para o mercado de trabalho. Aqui tem professores que possuem um conhecimento e um contato muito grande com empresas de tecnologia e com isso nós temos o aprendizado de tecnologias voltadas a esse mercado, o mercado regional. O Anglais é um dos mais de 1 milhão e 900 mil alunos da educação profissional no país. O número de matrículas na modalidade aumentou 0,6% em 2019 comparado a 2018. Entre os fatores que contribuíram para este crescimento está o aumento de matrículas na formação subsequente, que é quando o aluno começa a fazer o curso depois que termina o ensino médio. Só nesta modalidade foram mais 68 mil matrículas em 2019, 7,6% a mais que no ano anterior. Quase 80% dos alunos matriculados na educação profissional têm até 30 anos de idade. As mulheres são maioria em praticamente todas as faixas etárias. A única exceção é no grupo acima de 60 anos, dominado pelos homens. 52% dos alunos são pretos ou pardos. E a maior parte está matriculada na rede privada, seguida da estadual e da federal. A gente fica por aqui, nos vemos na próxima edição. Até lá!